A gente olha de fora, tem noção do que é jogar. Depois que eu tive a oportunidade de jogar, é um esporte super inclusivo para todas as pessoas. Gostei muito do jogo. É um jogo onde todas as pessoas podem jogar. Claro que quando você joga com gente de qualidade, o jogo ainda fica melhor. Mas você vê que pode jogar a mulher, pode jogar os filhos, a família. Gostei muito. Está de parabéns aí. Quero parabenizar o Pitucco, o Henrique. E com certeza vai ser um esporte novo que está vindo para ficar. Eu acredito que pode pegar no Brasil sim. A gente tem que procurar os adeptos ao esporte. Eu acho que começando as arenas aí, é colocar quanto mais quadras, mais inclusivo fica, mais pessoas jogam. E eu estou apaixonado pelo esporte. Fiquei super feliz. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Com certeza eu tenho uma arena também. E com certeza eu vou colocá-la também, porque eu adorei o esporte. Valeu?